Vou-vos mostrar a encomenda que eu tenho, que eu tenho hoje, e eu não abria, estão a ver, vou abrir com vocês, com calma, a ver se não faço nada, aqui dentro já são umas coisinhas para decorar a cozinha também, comprei, mandei vir estes 6 limões, que vai para uma travessa assim redonda que eu tenho de vidro, vai para lá, comprei, mandei vir, mas comprei, mas mandei vir, estes arrancinhos, para fazer dentro de uma charrinha, querem ver, assim, olha, também é muito giro, também gosto, vou pôr assim dentro de uma charrinha, que vai tudo acontecer para a minha cozinha, Pois, mandei vir, o que está aqui dentro? Eu estou curiosa, ai, olha, olha como eu sou muito blim-blim, que gosto muito de blim-blim, vou pôr lá fora, olha, ai, espere lá, para não ver se não parto nada, Eu sou uma desgraça, porque eu sou uma desgraça, às vezes falho as coisas, depois parto logo, não é assim, ou é? Não, não é assim, como é que é isto? Ah, espere lá, olhem, é assim uma coisa, vou pôr lá fora, para apanhar, ai, agora tenho estudar, eu tenho estudar aqui um bocadinho isto, e depois eu mostro, Mandei vir, mandei vir, também, ai, isto é que é, vou ter aqui os pecinhos, não sei, vou ver, também mandei, Estes dois cinhos, assim, aqui, estão a ver, isto é para pôr na janela, Ah, isto vai ficar muito bonito, a minha cozinha, Ah, isto é bonito, gosto, olhem, Ah, tão bonito, estou a gostar, estou a gostar, estão a ver, vai ficar giro, Estou agora na face dos livóis, Olha, estão a ver, tenho abri-los só, depois para mostrar, depois eu decoro, para vocês verem como é que ficou tudo, Depois também, veio isto, vamos ver se isto me agrada, Não sei a primeira vez que comprei, que é para o meu quarto, Ah, olhem, Ai, esperem, vocês já saíram o que dão para ver, Esperem, O fogo está mesmo empacotado, bem, Vou abrir aqui com uma, Vê-se, uma caneta, O fogo está mesmo, agora, 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 agora consegui, E, olhem, este, que é muito bonito, tem uns pezinhos, Isto vai ser para o meu quarto, estão a ver, Tem uns pezinhos que se põe aqui por baixo, vou pô-los agora para ver, Vamos ver como é que fica, Ai, é assim, Não, isto é aqui por baixo, Ai, Estou a pôr, depois já mostro-vos, Depois já mostro-vos, Ai, mas vai ficar giro, vai, As minhas coisas cosméticas, vamos ver, Estão a ver? Eu depois vou arranjar o quarto, Depois eu mostro-vos o que é que eu ponho aqui dentro, E o outro, o último, É este, mas este aqui, Não sei, Ai, Por que isto está assim torto? Não sei o que é que se passa, Por que isto é? Ai, deve ser, esperem, Deve ter uma maneira de pôr, Mas como, assim? É assim, Eu estou hoje a mostrar, Estão a ver que isto é para pendurar, Lá fora na varanda, Está assim, minhas queridas, Fiz assim, olha, Fiz assim, 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 Felizidades para o Dia do Pai, Anular, minhas queridas, E essa senhora, Também é uma idosa, Que tem o tarde, Sempre nas festas, Ela antigamente, Tocava nas ruas, Nas estradas, Lá vem ela, Sim, E aí, Fiz assim, Bravo, Muito bom, Muito bom, Muito bom, Muito bom, Muito bom, Obrigado, Para todos, Muito bom, Obrigado, 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 Vamos ver, Ficou mesmo giro Acho que vou comprar mais outro Para colar Porque este agora ficou-me só aqui sozinho Mas é mesmo bonito Olhem para isto, brilha Quando bota o sol Estão a ver, é mesmo giro Ficou assim Esta passinha ficou assim Também está muito giro Também gosto Mesmo giro Gosto muito dos pecinhos Estou a ver Em cima também é dourado Até fica bem Gosto, gostei O que é que vocês achem? Escrevam aí nos comentários Se gostam ou não Olá, bem-vindas ao nosso canal Já não tinha falado com vocês Mas vocês já devem ter visto Um bocadinho do vídeo anterior Onde é que o trabalho de hoje Hoje estive trabalhado de manhã Cheguei só há bocadito Hoje é dia do pai aqui na Alemanha Que é quinta-feira E hoje é feriado É um feriado evangélico Por isso Antigamente não havia dia do pai Mas os homens Tanto que é um dia Um dia para eles Já estão escolhendo este dia Mas não são os pais que festejam São os pais São os jovens É toda a gente Depois nas cidades Já são festas grandes E bevem muito Mas este ano aqui na nossa cidade É proibido Bebidas alcoólicas Cá fora Por isso Não sei como é que eles vão fazer Mas o meu marido disse Que gravava um bocadinho Até me ponho aqui neste vídeo E depois mais para o fim Aquele bocadinho Que vocês já viram É no meu trabalho Espero que vocês tenham gostado Um bocadinho Não posso publicar muito Sabem como é que é proibido Aqui na Alemanha Por causa é proibido Um mês Temos de ter Por cada pessoa Uma autorização Para filmar Mas só filmamos um bocadinho E viu-me aquela senhora Que também vive Também é do lar Que vai todos os anos Ela veste-se assim E lá vai ela Para a festa também Porque ela Antigamente Tocava música Nas estradas Chontava-se assim Um grupinho E depois ia Cidade para cidade Tocar Espero bem que vocês tenham gostado Até agora E agora vamos Vou fazer Como eu vos disse Tenho uma torta Para sábado Um bolo de aniversário Que em alemão Chama-se torta Mas aqui em português Chama-se bolo de aniversário Para fazer Até sábado E hoje vou começar A já fazer A massa Só para o bolo E vou-vos levar Comigo um bocadinho Espero bem que vocês gostem E E Depois também vou ao fim Vou a casa De um casal Amigos nossos Vamos lá almoçar Também vou gravar Um bocadinho lá E Mas vamos começar Porque se não o tempo passa Eu não tenho tempo para nada Como vocês sabem Então vamos lá Pronto Esta receita É É diferente Que eu costumo fazer Por isso Esperem lá Vou pôr na tara Zero Aqui vem 200 gramas De açúcar Ui Já pus muito Vou pegar uma colher 200 gramas Esta massa Esta massa é diferente Da outra Que eu costumo sempre fazer E 6 ovos Tudo lá para dentro Estes ovos são fresquinhos Por isso Posso pôr todos lá para dentro Não há problema Sem a deslinha Ui Aqui São ovos grandes Os teus ovos O tamanho L Mas também pode ser médios Não há problema Pronto Agora já tenho aqui Os ovos todos Vou bater mais ou menos Esta massa 20 minutos 10 a 20 minutos Por favor Eu depois vejo Entretanto Há um pacote de açúcar bão-lilhado também Assim Pronto Entretanto Perce-se A farinha São 20 61 65 E Posso fazer também com esta Agora ponho outra vez no zero E Espera lá Para aqui E farinha maizena 50 gramas Farinha maizena 50 e 3 Pronto E está bom Pronto E mais 50 gramas de farinha maizena E uma colher de Sobremesa De sobremesa De sobremesa Em pó Uma colherzinha de sobremesa De sobremesa Doce É um fogo Se coloca Ainda Ainda Ele Ainda Põe na uva ruja Aí O Suntem Com Ainda Rese Ainda Suntem Suntem Depois também, 50 gramas de manteiga deletida, vou mostrar aqui a manteiga, daqui a manteiga, 50 gramas de manteiga deletida, está bom, e algumas outra vez. Então, eu espero vos... Quando já está, já está 15 minutos, já passou mais ou menos 15 minutos, vou parar. Eu vou já mostrar como a massa está bonita, estão a ver? Eu já vos vou mostrar. Estão a ver a massa, olha que massa é tão bonita, olha para esta massa. Onde é que eu posso pôr isto? Esperem lá, estou à procura de uma... Pronto. E agora vou pôr a farinha lentamente. Vou virar um pouquinho mais para baixo, está a vir o coroçol. Está um dia hoje maravilhoso. Vou pôr lentamente, lentamente para dentro. Assim. Até temos isto tudo sem botar ao fim. E pomos agora a manteiga deletida para dentro também lentamente. E mexemos lentamente. Agora, põe aqui o resto e venho buscar o meu sarazar e vai tudo. para a forma, já vos mostro. Ficou assim. Estão a ver? Olhem. Eu pus isto. Agora ia cair do bolo. Vocês viram? O que ia acontecer? Ai que ele ia me escorregando. Pronto. Ficou assim. E eu ponho um pouco mais para baixo para vocês verem melhor. Era lindo, não era? Se eu tivesse caído. Só a mim acontece coisas dessas. Não liguem. Não liguem. Ai meu Deus. Pronto. Agora vai para o forno. Mais ou menos. 35, 40 minutos. Ai pessoal. Se tivesse caído. Tenho lá a tirar isso a fazer outra vez. E daqui um bocadinho volta outra vez. Chegamos a casa da nossa amiga. Estou a ver. Estamos aqui na terra dela. Olhem estas aves. Aqui estão lanhas para cá para fora para fazer churrasco. Aqui é o vizinho. Vim aqui deste lado. Isto é uma pereira. Estão a ver? Pereira ou macieira? Acho que é uma pereira. Ela é tão linda. Que é uma cerejeira. Vá. Tem duas. Tem aquela. E tem esta. Olhem. E este terreno todo. Lá para cima elas nem fazem. Enorme. Olhem para este. Este cadinho. É assim. Depois filmos logo mais um bocadinho. Está bem? As guias. Logo filmos mais um bocadinho. Para vocês verem também. Estão linda. Olhem para isto. Estão a ver, tão lindo, olhem para isto, seu cariminho, estão a ver, muito bom, salsinhas, 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 vocês já sabem como a sua atrapalhou, não a pulebarinha, pronto, a mesa está prontinha, está simples, mas agradável, assim, e aqui o carinho vamos jantar, estão a ver, está hoje um dia maravilhoso aqui na Alemanha, estão a ver, sim, só esta paisagem já dá muito gosto, estão a ver, muito bonito, pronto, é tão linda estas plantas. Espero bem que vocês tenham gostado deste vídeo, se gostei, não esqueçam do like, comentem que é muito importante, às novas meninas que estão a vir dia para dia, novas meninas, bem-vindos ao nosso canal, fico muito contente que o canal dia para dia está a subir, de resto, não vos vou mostrar mais, ah, antes que eu me esqueça, o bolo já saiu, está aqui, e amanhã continuo um novo vídeo, como é que eu vou recheá-lo, como é que eu vou decorá-lo, para vocês verem depois para segunda-feira, de resto, não vos vou mostrar mais, vou vos dar um grande beijinho, e até ao próximo vídeo, ah, e não se esquecem, não se inscrevem, não se esquecem, porem o like, comentarem, às meninas novas que não ativarem o sininho ou não se inscreverem, inscrevem-se, para não perder nenhum os conteúdos novos no nosso canal, agora vou-me mesmo embora, não vos quero amassar mais, tchau, tchau.